Fala líder, Jackson na área e seja bem-vindo ao Liderança em Ação. No tema de hoje, nós vamos falar sobre 5 atitudes que enfraquecem sua liderança. E quando o líder é fraco, a equipe é fraca. Quando o líder é fraco, as pessoas que são boas no seu time, ou essas pessoas tomam a liderança para ela, ou elas vão procurar uma inspiração, um líder que faça sentido a pessoa se espelhar. Lembre-se, a equipe é reflexo do líder. Então vamos lá que eu vou te passar as 5 atitudes para ajudar você a fazer uma reflexão. Poxa, será que eu faço essa atitude no meu dia a dia? E aí sim, depois que você se conscientizar, você vai conseguir mudar e ter a atitude de um líder forte. Então sem enrolação, papel e caneta na mão, e mãos à obra. A primeira atitude que enfraquece sua liderança é uma comunicação falha. Uma comunicação que dá margem para a interpretação. Então, por exemplo, você pede o relatório para amanhã, então ficou muito vago, e aí chega meio dia, você vai cobrar o relatório e a pessoa não consegue te entregar. Você deixou margem para a interpretação para a pessoa. Por quê? Porque o amanhã pode ser 8 da manhã, pode ser meio dia, pode ser até 23 e 59. Então quando o líder não tem uma comunicação específica, exata, que não é generalista, por exemplo, poxa, ninguém, todo mundo, sempre. Cara, um líder é específico. Fulano de tal, horário tal, data tal, como fazer, o que é qualidade de entrega. Quando o líder se comunica dessa maneira, aí sim ele fortalece a sua liderança. A segunda atitude que enfraquece a liderança é o controle emocional. O líder tem que ser o porto seguro. Pode estar pegando fogo tudo, você pode estar desesperado, mas você não pode demonstrar isso para o time. Imagine só, o líder chega lá chorando no meio da operação, o líder gritando com todo mundo, falando, eu não sei mais o que fazer. É a mesma coisa que um piloto de avião, depois de uma turbulência, falar, ó pessoal, essa turbulência danificou nossos sistemas e eu não sei mais o que fazer. Ó meu Deus do céu, ó céus, ó vida, o que vai acontecer da gente agora? E aí todo mundo fica doido. Não é assim que se lidera. Se você quiser chorar, pode chorar. Chora no estacionamento, chora onde ninguém vai ver, vai lá no banheiro e chora. Já fiz isso 200 vezes, faz parte do jogo. Não é sempre que a gente está bem, às vezes a gente está pressionado, mas a gente tem que ser o porto seguro da nossa operação, o porto seguro do nosso time. Ah, Jackson, eu estou estressado, eu vou conversar com alguém? Cara, eu não vou chamar essa pessoa na hora. Eu vou primeiro esfriar a cabeça, depois eu chamo a pessoa e converso. Por quê? Porque o meu tom de voz, nervoso ou não, tem que ser o mesmo. Beleza? Juntos podemos transformar a liderança. Se você está gostando do vídeo, deixa seu like e ajude a espalhar essa mensagem. Se você tiver dúvidas ou sugestões, deixe nos comentários que eu vou responder um a um. E a força máxima que você pode me dar é se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo com os gestores que você conhece. A terceira atitude que enfraquece sua gestão é você falar que não é com você. Isso enfraquece demais perante a cliente, perante a equipe, porque aí você se torna um saco de batata. Então vamos lá, o cliente foi lá, você está fazendo uma rota e o cliente pediu para você fazer alguma coisa. E você fala, ah, eu tenho que falar com o meu gerente. Por que ele precisa de você? Você não precisa de nada, você é só intermediador. Não faz sentido nenhum. A próxima vez ele vai ligar direto com quem resolve. Então mesmo que não seja você, tem que falar, cara, vou verificar, vou analisar e te retorno até tal dia. Mesmo que esse teu analisar seja conversar com quem tem essa alçada. Mas é sempre com você. Férias? Ah, eu tenho que falar com o meu gerente antes. Não, não tem que falar com o gerente. Deixa eu analisar, vou verificar como está nosso calendário e eu te retorno até o horário. A quarta atitude que enfraquece o líder é você não colocar um padrão de qualidade. É você tolerar pessoas entregar alguma coisa fora desse padrão. Então, por exemplo, ah, você tem uma atividade que precisa ser feita. Você vai e delega para o seu time. O seu time vem, entrega para você e não está da forma que você quer. E aí você, em vez de falar para o pessoal, olha só, isso aqui não está conforme o combinado, não está legal. Ajusta esse ponto, aquele ponto, aquele outro. Precisa de ajuda? Quer o treinamento para isso? E devolve para a pessoa? O líder fraco, ele faz o quê? Ele pega essa atividade e ele mesmo conserta. E aí ele fica trabalhando até mais tarde. E a próxima vez que o funcionário precisar entregar aquela atividade, vai ser daquela forma ou para pior. E aí você vai ficar resolvendo, corrigindo a noite inteira. Você não desenvolve o seu time. Então você tem os resultados que você tolera. Então, por exemplo, quando você deixa de dar o feedback, você está dando feedback. A pessoa chegou atrasada e você não falou nada? Você está falando, ah, não é um problema chegar atrasado. A pessoa não bateu a meta e você não falou nada? Você vai falar, não é um problema não bater essa meta. Então você tem os padrões que você tolera. E se você está pronto para levar a sua gestão para um próximo nível e deseja direcionamento e acompanhamento personalizado nas situações do seu dia a dia, eu convido você a aplicar para a mentoria Jornada do Líder, disponível agora no primeiro comentário e na descrição do vídeo. A quinta e última dica que enfraquece a sua liderança é a incongruência. O que é incongruência, Jackson? Incongruência é o que você fala é diferente do que você faz. Então, por exemplo, você prometeu que ia fazer alguma coisa e você deixou de cumprir. Você falou que era importante fazer determinada coisa e você mesmo não faz. Por exemplo, ah, Jackson, pessoal, é importante que todo mundo chegue às oito horas e aí você chega às nove. Você não está sendo exemplo, você não está sendo congruente. Pessoal, o primeiro fator dentro da nossa empresa é satisfação do cliente, é respeito ao cliente. Primeira oportunidade que você vai falar com o cliente e você arrebenta com o cliente. Será que você está sendo congruente? E isso enfraquece demais a sua liderança. Eu espero que esse vídeo ajude você a ter uma liderança mais forte, que você consiga fazer uma auto-reflexão e falar, cara, olha só, eu tenho um pouco dessa atitude, um pouco daquela outra. E você fazer um plano para você mudar. Porque a coisa mais doida é você achar que vai ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, cara, coloca isso no papel, olha só, eu sou fraco nesse ponto, eu preciso fazer esse plano e eu vou juntar essa comunicação e coloca para rodar. Beleza? Faça acontecer. Um líder forte não fica arrumando desculpa, não. Um líder forte, ele faz um plano e coloca para rodar. E se esse conteúdo ajudou no seu desenvolvimento, o nosso canal tem vídeos segunda, quarta e sexta, às 18 horas e um minuto. Vídeos longos, vídeos curtos, mas todos eles com foco em desenvolver sua liderança para ajudar você a melhorar os seus resultados. Para isso, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nada. Um forte abraço e te vejo em breve.